o Ubuntu é a distro Linux do meu coraçãozinho e ainda assim há anos que ele não roda na minha workstation tipo como sistema principal versão após versão aquela minha esperança de ver um bom resultado se renovava só que essa expectativa positiva dava lugar à frustração vendo cada vez menos o Ubuntu que literalmente me fez usar Linux lá no começo da minha vida adulta aparecer nos lançamentos em 2022 o Ubuntu tá diferente essa é uma nova LTS ainda em beta no momento que eu gravo esse vídeo mas que conseguiu corrigir alguns dos antigos problemas colocou muitas coisas no lugar mas ainda assim bom eu conto os problemas para vocês depois primeiro vamos agradecer que o pessoal da Rocha que tá patrocinando essa review para vocês eles são uma empresa de hospedagem de sites bem versátil para você que precisa de servidores Wordpress simples ou até uma VPS ou mesmo hospedagem Cláudio com um dos melhores preços do mercado acessa aí rostinger.com.br barra diolinux na hora de fechar sua compra usa o cupom diolinux para ter aquele descontinho extra recentemente a gente fez uma migração de site lá na nuvem da Hostinger e o suporte deles foi muito eficiente bem atencioso com a gente então fica aí a recomendação muito obrigado voltando ao Ubuntu 2204 LTS vamos falar primeiro dos fatos do que que vem nele do que que não vem nele para depois eu te mostrar alguns benchmarks e aí eu da minha opinião em alguns pontos negativos fechado o Ubuntu 2204 LTS é a nova versão de longo tempo de suporte do sistema da Canonical e essa versão aí ou melhor essas versões são sempre muito importantes porque não só elas farão parte do desktop de muitas pessoas mas também vão ser aí largamente utilizadas em servidores são cinco anos de suporte padrão com até 10 anos de suporte estendido para enterprise o que significa que podem ter sistemas em 2032 rodando essa versão do mundo as novidades da versão 2204 que tem o codinome de Jamie jellyfish depende um pouco de qual versão do Ubuntu você tava usando antes dessa se você tá aí utilizando a última versão LTS antes dessa existem mudanças mais proeminentes que vão aparecer do que para alguém que tava utilizando a versão 21.10 do Ubuntu visualmente o Ubuntu tá bem mais clean menos laranja o desktop em si ainda é familiar mas as áreas de trabalho virtuais agora tem a alteração na horizontal coisa do gnome 40 que não chegou lá no Ubuntu 2004 LTS nós também temos um novo conjunto de wallpapers onde particularmente eu gostei dessa vez do padrão os temas de ícones que aros estão extremamente polidos e coesos provavelmente uma das melhores distros nesse quesito hoje em dia nesse contexto de ícones aí destaque para uma mudança simples porém importante nesse tema de de ícones novo agora existe uma diferenciação mais nítida do atualizador de programas para o software de programas e atualizações no passado eles chegaram a ter exatamente o mesmo ícone e quando o nome não conseguia mostrar o nome completo dos programas ficava difícil identificar agora tá tudo bem diferenciado recentemente nós fizemos uma Live aqui no canal explorando o nome 42 junto com vocês e muito dos elementos que estão presentes nessa LTS do Ubuntu estão no nome 42 a Live ainda pode ser acessado através do link que eu vou deixar aqui na descrição se você quiser ainda que ela esteja não listada e apesar do Ubuntu não fazer muitas modificações downstream como se diz a canonical tem ajudado muito upstream no desenvolvimento direto do gnome eu tô comentando isso porque eu já vi algumas pessoas comentando que a canonical só tá colocando o gnome etc no sistema se preocupando menos quando de fato eles estão ajudando a desenvolver o gnome a interface que eles usam que não quer dizer que não poderiam dar mais atenção para o mundo em si né porém nem tudo no Ubuntu 2204 LTS é gnome 42 para uma versão de longo tempo de suporte até natural que não seja o Ubuntu mesmo nunca foi uma distro que se preocupou entregar absolutamente todos os programas da mesma versão do gnome e não ia ser agora que ia acontecer enquanto o shell tá sim na versão 42 o nautilus também tá na versão 42 outros apps como o novo editor de textos do gnome e até o novo terminal ainda nem deram as caras nessa LTS e nem darão provavelmente já que é uma distro com esse peso de suporte de longo prazo então é coerente usar um software já mais testado e não um recém-lançado apesar da canonical hoje ajudar o gnome upstream também Ubuntu não faz uso do gnome padrão como vocês sabem e dessa vez vamos ver no painel de controle algumas mudanças bem-vindas e bem interessantes na seção de aparência nós podemos mudar do modo claro para o modo escuro um visual que ficou bem legal Além disso podemos mudar o accent color do Ubuntu para até 10 cores diferentes uma mudança que pode até parecer pequena mas que foi que foi colocada pela canonical e é uma daquelas melhorias que fazia tempo que a gente não via eles trazerem pensando em melhorar o Ubuntu no desktop é aquilo né para quem tá com fome migalha parece um pão inteiro essa mudança no accent color influencia as cores dos ícones das pastas também do tema Yaro e nos menus de seleção do sistema questiono na realidade a seleção de cores que ele colocou que eles colocaram entre as 10 ali passando por uma paleta bem monocromática de verde que eu não achei muito bonito bom mesmo seria se fosse possível adicionar qualquer coisa ali mas visto que o mundo tava num certo marasmo nesse sentido já é um avanço adicionalmente nós temos esse painel algumas opções para configurar a doc que antes inacreditavelmente não existiam seja a opção de colocar a doc no modo flutuante a seja a opção de configurar os ícones que aparecem nela como a lixeira e os dispositivos montados além disso nessa mesma sessão ali pertinho também temos opções para configurar a área de trabalho que antes não existiam como a configuração do tamanho dos ícones e a posição de ícones novos uma novidade também é a ferramenta de screenshots que vem diretamente do gnome que tá com um visual mais moderno e agora consegue gravar vídeos também ideal aí para quem quer mostrar coisinhas rápidas para os amigos ou para fins de suporte e já que nós estamos falando de visual certamente vale mencionar que o Ubuntu agora tem um novo logo se você acompanha a gente aí no blog de o Linux no Instagram do de o Linux já deve ter ficado sabendo que basicamente é o ícone de compartilhamento do Windows 8 com um retângulo laranja e o ícone de centralizado ficando na parte inferior que ataca muito meu designer aqui interior vamos falar sobre o que tá debaixo do capô desse Ubuntu onde nós temos o kernel Linux 5.15 LTS que é excelente a versão LTS mais recente mesa tá na versão 22 aí para quem usa Intel e AMD que a versão mais recente também do mesa no momento para o povo aí que usa NVIDIA igual eu por exemplo né a versão mais recente disponível para o Ubuntu a 510 o que é excelente e tem suporte até versão 390 Legacy e tudo que tiver no meio dessas duas então é muito suporte muita opção além disso o botão LTS vem com ele por padrão agora inclusive para placas NVIDIA isso para mim é algo muito significativo a canônica costuma ser bem cautelosa com as tecnologias que fazem parte de uma nova LTS justamente por essa longevidade e colocar o Eland por padrão no Ubuntu é um atestado de que finalmente ele tá pronto para produtividade pelo menos para a maior parte dos casos ou quer dizer que quiser abrir o mão de tudo também né não sei vamos ver se isso vai funcionar bem quem na dúvida agora outra coisa presente do novo Ubuntu LTS é o Pipewire para trabalhar com áudio e vídeo que é mais uma amostra de tecnologia nova mas considerada estável o suficiente para fazer parte de uma LTS apesar das novidades existe ali um short em fallback que você pode acessar ali na tela de login assim como o Pulse audio e o alça mixer tradicionais já instalados também o uso de RAM tá basicamente o mesmo das últimas versões ali em torno de um giga de RAM mais ou menos até diria que um pouquinho menos o Ubuntu continua apostando nos Snaps no lugar dos flashbacks e alguns apps do sistema vem nesse formato como o Firefox e a própria loja de aplicativos para que você possa entender o impacto do Firefox em Snap nós temos um vídeo dedicado a isso aqui no canal link no card que fica no caso acho que é desse lado aqui para você conferir inclusive falando do Firefox em Snap eu verifiquei recentemente que eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram com o pacote do Chromium se você der um sudo apt em instalar o Firefox e vai instalar a versão em Snap agora que é uma coisa que eu sei que nem todo mundo gosta mas eu tenho mais algumas coisas para falar sobre Snap além dos outros vídeos que eu já fiz sobre esse assunto aqui no canal depois por agora nós podemos ir para os testes de benchmark felizmente nós temos testes com Ubuntu 21.10 também então nós vamos poder observar a evolução do sistema de uma versão para outra em vários casos ou da grade dependendo né no teste de Blender como eu mencionei recentemente em um vídeo nós tivemos que começar a fazer os relatórios de novo então no momento eu só tenho a comparação com Linux Mint Debian Edition são três testes diferentes com o de Blender e o Ubuntu 22.04 LTS se saiu melhor do que a versão baseada em Debian do Mint nos três apesar de não ser por muito como você pode ver na Unend Superposition o desempenho é basicamente o mesmo da versão anterior do Ubuntu e o resultado já não tinha sido muito bom daquela vez nos testes de de CPU com o Geek Paint nós tivemos uma melhoria bem significativa pessoal com o mundo tirando o trono de mais de seis meses do Fedora 35 nesse teste ao menos até a gente fazer a review do Fedora 36 que deve sair em breve no canal então veja se você tá inscrito e com a sineta ativada para não perder esse conteúdo também e em multicore o resultado se repetiu com o Ubuntu deixando todas as outras distros comendo muito poeira o sistema parece estar bem otimizado para isto visto que várias outras distros aqui da lista também utilizavam carne o 5.15 e agora o Ubuntu tá com o maior desempenho da história desse teste aqui pelo menos nesse hardware no teste com o Firefox no webbase Mark Ubuntu aparece no topo ali da tabela mas não chega a ficar na liderança nos meus testes em games que começam com o contra-strike dá para perceber uma melhoria considerável se a gente comparar com a versão 21.10 do Ubuntu ficando ali perto do topo mais uma vez em Shadow of Tomb Raider não teve nenhuma mudança no benchmark basicamente da versão anterior para essa e não se destacou muito também em universo sandbox nós também tivemos um belo upgrade levando o Ubuntu de um dos últimos lugares para um dos primeiros Ubuntu 2204 LTS é a melhor das das últimas 3 LTS que saíram pelo menos eu certamente conseguiria usar ele como meu sistema principal é uma distro sólida confiável com amplo suporte com suporte de hardware excepcional com um design bem apurado e coerente com pequenas modificações que melhoram a qualidade de vida do usuário porém com a exceção de uma coisa tem uma coisa que faz parte da experiência central do Ubuntu hoje em dia que deprecia o Ubuntu tremendamente a loja de apps em outras palavras a Snap Store e aqui a gente precisa fazer aquele parêntese de que não é porque é Snap especificamente que ela é ruim Snap inclusive estão bem mais rápidos influenciando muito pouco o boot nos testes que eu fiz o de bom de inicialização do Snap Snap de por exemplo ele tá iniciando em menos de um segundo e os snaps podem ter sim alguns defeitos muitos muitos deles a gente já discutiu aqui no canal e outros vídeos mas a verdade é que se funcionar bem as pessoas não vão se importar muito com o que tá por trás a maior parte dos usuários não é como a gente fica ali minuciosamente analisando os bits por trás das coisas o problema é que a Snap Store é simplesmente uma loja de apps que baixa qualidade eu vou listar aqui alguns defeitos sem ordem em particular considerando claro que esse é um beta esse que eu tô analisando as coisas podem melhorar mas né atualmente por exemplo pesquisar por algum aplicativo como o Guim que não mostra a versão.deb para instalar como antigamente mostrava a loja quer te fazer usar Snaps ponto final mas até aí tudo bem é a canonical empurrando o formato que ela controla que ela fez que ela acredita a loja não é bem feita para instalar vários desses apps aí por exemplo não tem imagens ilustrativas dentro da loja faltam informações na descrição vários apps ficam sem ícones inclusive apps do próprio Ubuntu na aba de instalados ali se você for pesquisar não tem ícones existe falta de alinhamento nos ícones das categorias como você pode ver e essas categorias por vezes demoram muito tempo para mostrar qualquer coisa quando você clica nela quando mostra alguma coisa e se não fica lá só com uma página em branco que parece que tá quebrada ao menos a loja ainda consegue gerenciar pacotes.deb então se você baixar um Google Chrome da vida ela vai conseguir instalar porém por não ser enorme software de verdade por mais que a interface seja reutilizada visualmente ela não consegue suportar flatpacks como a de nome software software faz nativamente e é incrível mas na live recente que a gente fez mostrando o nome 42 eu disse que a loja de apps do gnome é a mais bonita e coerente do mundo Linux atualmente e Beduaita fez bem para que nome software em fez fez eu acho assim é de é difícil levou anos para essas palavras saindo da minha boca mas eu acho que a loja de aplicativos mais bonita do mundo Linux hoje concorda é assim é realmente bonitinha esse olhar e o Ubuntu usa essa bendita mesma loja na mesma versão e é facilmente uma das piores que tem hoje em dia a canonical aposta tanto nos snaps mas trata a Snap Store de desktop de um jeito tão esquisito sabe a loja online é muito mais bonita e organizada do que esse pedaço de Frankenstein que eles colocam que meio que coloca até em drede errei até a palavra agora aqui coloca em detrimento o trabalho dos desenvolvedores do gnome em relação ao gnome software que o pessoal vai achar que aquilo é de nome software não é tá não simplesmente não é a mesma coisa zero controle de qualidade aqui agora pouco eu mostrei que o Ubuntu melhorou para os gamers né mas se você digitar Steam na loja não vai aparecer nada pelo menos por enquanto e não aparece porque não tá mostrando os repositórios.deb para um sistema que contratou pessoas para cuidar desse setor de games esqueceram do simples detalhe de facilitar a instalação da Steam só isso né eu vou te dizer o Steam OS sendo que eu fiz o Full Flat Pack a vida do Ubuntu tentando levar o sistema para esse lado de games e gamers usando Snap vai ser trabalhosa para dizer o mínimo Além disso o controle de qualidade como eu falei é não é uma várzea né Olha só a quantidade de Snap de teste que tem aqui só para mostrar que os desenvolvedores podem subir qualquer coisa para Snap Store que aparentemente não é verificado não vai ser assim trabalhado não vai ser questionado o mesmo cara mandou 12 de testes por exemplo aqui essa lista é e lá e para não chorar né uma loja de apps só é tão boa quanto a curadoria dela isso é fato prova de que o mundo perdeu um pouco de impacto na comunidade desktop é que aquela parte que dependia de colaboração tá um pouco negligenciada o mundo costumava ter absolutamente tudo traduzido em sua interface para o português e hoje tem várias coisas que são traduzidas pela metade especialmente coisas feitas pelo próprio mundo como a própria Snap Store algumas coisas são traduzidas outras não são é essa salada toda assim de todos os problemas que poderia ter esse não é um grande grande eu diria mas é um problema e por fim o novo grande que o Ubuntu usa não suporta dual boot parece uma regressão de novo né então se você costumava usar o sistema da Canonical com outro sistema no mesmo PC você vai conseguir fazer dual boot mas vai ter que fazer esse ajuste manualmente nós temos um artigo no blog de unino que vai te ajudar com isso porque é possível mas você precisa fazer por conta própria pelo menos até agora em resumo esse Ubuntu LTS é a melhor LTS dos últimos anos eles acertaram em cheio em muita coisa e e para servidores eu tenho certeza que vai ser confiável como sempre mas o desktop se você remover a Snap Store e colocar de nome software de verdade no lugar metade dos problemas já se resolvem eu fiz um vídeo sobre isso lá no nosso segundo canal de olhando os clipes mostrando esse processo de remoção da Snap Store e é meio complicadinho viu muito mais do que costumava ser eu não sei se esse vídeo já foi para o o ar ou se ainda vai ir mas de toda forma você pode se inscrever por lá para não perder link aqui na descrição me conta o que que você achou desse Ubuntu e a gente se vê no próximo vídeo falou